Hoje eu vim aqui pra te adorar Estou aqui pra te louvar Te bem dizer Hoje vou calar a minha alma Pra ouvir com muita calma O que o Senhor tem pra dizer Hoje quero ser abençoado Meu coração foi preparado Pra te receber Hoje nada mais me interessa Eu estou com pressa Mas de ti eu quero ter Eu quero mais que emoção Hoje eu quero a tua unção Derramada sobre mim Eu quero mais Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti O meu corpo é tua morada Por favor fique em casa E não saia mais daqui Hoje eu vim aqui pra te adorar Estou aqui pra te louvar Te bem dizer Hoje vou calar a minha alma Pra ouvir com muita calma O que o Senhor tem pra dizer Hoje quero ser abençoado Meu coração foi preparado Eu quero mais de ti Pra te receber Pra te receber Hoje nada mais me interessa Eu estou com pressa Mas de ti eu quero ter Eu quero mais de ti 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 Quero mais que emoção Hoje eu quero a tua unção Quero mais que emoção Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero mais que emoção Hoje eu quero a tua unção Derramada sobre mim Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti O meu corpo é tua morada Por favor, fique em casa E não saia mais daqui Vem Espírito Santo Vem pra junto de mim O meu corpo é tua morada Por favor, fique em casa E não saia mais daqui O meu corpo é tua morada Por favor, fique em casa E não saia mais daqui O meu corpo é tua morada O meu corpo é tua morada